tem GTA, tem Deus da Guerra tem Deus da Guerra X5 rapaz tem jogos demais aí como você dá sim, ou ele pode compartilhar com um amigo, o amigo pode jogar todos os jogos que tá lá na playlist dele bem legal pra isso eu tenho que ceder minha conta pra ele entrar no vincular lá no computador dele tem duas contas da Steam não gosto de fazer duas, porque quando dá merda nenhuma eu já pulo pra outra ADD Data Fires Preload foi o que? foi Macumba pra mim tenta entrar em contato com os caras pra ver se não foi isso calma, vamos ver, vamos ver o que essa mina fez foi Macumba pra mim eu tô achando que a questão foi isso mesmo, velho lá do eu tenho certeza foi porque eu tava com o personagem na loja trocando de roupa e aí deu RR e eu tava ali preso aí agora eu tô preso dentro do guarda-roupa sai do armário olha lá agora foi Êêêêêêiêêêêê misera velho vai te lascar, miado caraca, acertei o pandeiro no cachorro, mané desculpa, Ty desculpa, mané acertei o pandeiro nele, cara tá com ele no pezão ali vai viecar de do ar porque não, tá do meu lado e eu não vi, cara pô, foi mal, Zé desculpa, me morde não eu te amo Na moral, ficava lá dentada Ele é moradão Na moral, vem buscar a carna mecânica Porque eu tô com umas balas aqui Mecânica? E agora? A aeroporto, né? A aeroporto é o mais próximo da mecânica, né? Isso, é porque essa balinha aqui Mas será que no aeroporto tem como espanar um carro? Eu acho que tem Olha lá, hein, Bruno Tem, pô Tá marcando porque tem Opa! Ué, vai pra praia Por que assim, entendeu? Eu tô com um esposo policial Que sem querer Que isso, não vou ficar mexendo Não pode ser, né? De repente não é o que eu tô pensando, né? É, né? Aqui dá pra pegar carro? Moça, você sabe onde dá pra pegar carro por aqui, moça? Eu não sei onde que tem não, moço Eu sei Mas é um pouquinho longe É um pouquinho longe É muito longe? Na oficina ali, ó Eu tô indo lá perto de tirar o carro Apoie, maçã Tu pode parar de ver minha tela já, Bruno Pra não ficar me telando Pode parar, pode parar Obrigado, tá? Coração variente Ah, cara Para Deus da guerra, cara Deus da guerra Eu tô igual o Deus da guerra hoje, ó Cheio das correntes, mano Que eu sou o creitinho Cretinho Faltou o guri do lado Pro Riano Ah, o Bruno Vou buscar ele ali O atreu O ateu Não, eu acho que tem Tem blip de carro Tem Qual tem um negócio aqui pra usar, não? Uma parada pra correr mais O que que é isso aqui? Retinuri Retinuri Vão tomar Vê Bora Sei nem pra que que serve Mas vambora Vai Já é demais Ah, tá Vai Já é demais Ah, tá Vai Já é demais Ah, tá É demais Ah, tá É demais Ah, tá É demais Ah, tá É demais É demais Ah, tá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aquiles, eu vou matar aqui. O quê? FAC. É, toma vergonha na cara e vê se eu comecei. Bota uma rota aí, gente. Já vai fazendo e vai para FAC. Pior aqui não dá, pô. Eu estou praticamente sem espaço. Vamos lá que eu vou guardar os negócios também. As duas motos estão cheias. Eu vou ter que passar lá para poder fazer mais duas no céu para descer dentro do meu caminhão. É bom que a gente se prepara também. Quer passar no hospital para comprar mais algumas coisas? Vou lá atento. Como é que sobe o dinheiro para o painel? Agora a gente não precisa subir. Precisa. Entra no painel. É meio a meio, né, maluco? Oxe. Eu já botei lá um milhão e meio. Deixa eu ver como é que bota aqui a água, tá? Vai em bancos. Depositar. Saldo bancário. Quanto que eu tenho na água, hein? Vou botar metade do que eu tenho. Porque o que eu tenho na água aqui, nem me lembro mais. Eu tenho 230 e 9. Vou botar 150. Pode ser? Pode. Esse dinheiro aí, o que acontece? Eu estou usando o dinheiro do bolso para comprar... Para comprar o bagulho da FAT, entendeu? Sim, para a galera. Comprei arma do dinheiro do bolso. Comprei, o que mais? Comprei kit reparo. Adrenalina, comprei também. Depois de 150, porque... Eu... Eu não sabia quanto é que eu vendi. E esse dinheiro que eu tinha aqui, foi dos taxis que eu fiz. Caralho, foi tudo! Eu não botei 200, eu botei 150. A sacanagem, carregou o meu dinheiro, fez um toque. Eu fiquei com 80 em toque. Boa. Pega esse negócio aí mesmo. Não é possível um negócio desse? Vou te passar o dinheiro, cara. Pelo amor de Deus. Caraca, meu irmão. Não entendi agora. Bota 150 por minutinho. Ou só vai nesse valor mesmo? Claro que não, né, Bruno? Estou atrás de tudo. Vamos lá. 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 Opa. Era que eu estou pegando as coisas aqui para mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, mas tenta não ficar muito tempo não, cara. Pega o tempo pra pegar e sai logo, porque se der um crachadão, já sabe, né? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu tiro o produto que você vai fazer logo e sai fora. Aqui não é xinguilingue não, tá ligado? É xinguilingue. Internet padaria. É, mano, tem nada a ver com isso não, o bonitão. Gostioso. Termina aí? Nada a ver com internet não, o puído. Tchau. Ah, meu amigo, o que é isso? Deixa eu pegar a linha aqui, rapidão. É, tem quanto é C4? Quer que você me fale lá quanta que tem das coisas lá? 20 e 26, eu acho. 26? É. Vou botar pra 30. Ah, eu vou botar pra 40. Vou fazer 40 de cada. De tudo, chip, depois fazer os cartão. É. 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 Agora só falta só um ferro e um processador. A gente já não tem mais linha. Já não dá pra produzir nada sem linha Eu tenho 20 linha aqui Eu vou fazer o negócio aí Depois deixa eu terminar aí O que der pra produzir com isso aí O que der a gente vai produzindo Deixando pela metade O que for pra poder pegar Que não pega linha Vai fazendo Eu vou tirar daqui os produtos Vou passar pro barracão Beleza Será que agora desbugou e eu tenho acesso? Que? Será que agora desbugou e eu tenho acesso? Não sei Não sei se você tem acesso? 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 Oh, 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 oh Vamos lá. 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 As cordas foi. Vamos lá. 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 Bruno. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Fala Badai, fala meu bom Fala comigo, meu truto, você tá bem? Tô bem, tô bem Fiquei sabendo aí que teve uma treta aí, né, cara Por isso eu fico Mas os caras vão subir hoje aqui pra resolver essa parada aqui Que tá foda, meu Vai subir de novo? Aí, pá O judô de vídeo lá já foi Entendi Tá falando o negócio pra tu É cartãozinho azul tem Tenho tudo, cara Tenho tudo Se tu precisar, eu tô levando, só tu falar Vou ver o meu caixa aqui Acho que eu vou precisar de uns 10 aí Cartão azul? Quanto que é? Cartão azul Cartão azul tá 10, né? Na parceria eu posso fazer a 8 pra tu, cara Tá É caixinha? O azul? O azul é caixinha, né? Black é banco, galinheiro Aquelas parada aqui da barra de ouro E... Eu e... Munejo A Munejo, se eu não me engano, é o vermelho Se eu não me engano Não tá o vermelho Eu vou passar um olhinho aqui só na... Lá em cima lá Pra confirmar Mas eu vou... Vou aí, vou aí Não, Munejo é 5, cara Se for mesmo o vermelho é 5 mil E da reloginha... 10 Peraí, Marcelinho, eu já te ligo Valeu, valeu Vou dar uma olhada aqui na regrinha 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 Banco observatório Açúcarinho Loja Departamento Amulês Não Cartão Blue Ué, então O que será que usa o cartão Red, cara? O que será que usa o cartão Red? O que será que usa o cartão Red? Junei Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala, doidão. Na rádio, velho. Na rádio? Tá na rádio? Não, né? Você tá com o rádio na mochila? A gente conversa pela rádio. Tá, eu vou entrar lá. 7 e 12, né? Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Vamos lá, né? Tô na rota, tô na rota. Tô na rota ainda. Boa. Tu tá com a rota mesmo, Bruno? Na rota 3? Na rota 3? Na rota 2. A gente apresente bastante linha, né? É a rota 2, então. Então é a rota 2. A 2. A rota 2. Tá, beleza. Já terminou a tua rota já? Eu vou ter que fazer. Eu tava pensando que era a outra, cara. Fiz a 3. Vou fazer a 2. Ah, não sei. Dei mole, dei mole. É isso aí. Não tem problema, não. Lá a gente vou dar uma equilibrada no baú, bicho. E passar lá, vou deixar tudo 500, entendeu? Se tiver mais de 500, eu dou 600. Se tiver mais de 600, eu dou 600, eu dou 600. Tô com uma encomenda aqui pra grota aqui já. Só falta a confirmação. Com o pedido já é? É, pra grota. Pedido de quê? Cartões. Só falta a confirmação. É. Então tem arroz lá que eu vi. Tem, tem, tem. Tem, tá cheio. Já tá no baú do... Do Fepta também tem, do Omega. Você tem que ver se eu posso ter acesso a esse baú, bicho. Não sei, eu não sei, cara. Dá um olhado se tem acesso a esse baú. É porque aí, aí, esse baú aí, a gente tem que tomar cuidado pra não ficar nele muito tempo. Porque se acontecer um... Se de crachá tiver muita coisa aí, a gente vai ficar sem trabalhar, né? Então é bom ter mais no outro e um pouco no outro. É muito difícil, né? E também deixar também nos caminhão, né? É. Caminhão. Pelo menos, daí pra... Porque o caminhão, se eu me engano, vai ser 300 quilos. Vou deixar também nos caminhão. Se caso, der até... Pois é, pois é. O Omega... O meu Omega pega 600 quilos, cara. Tem até a merda dele lá, entendeu? É. No... A questão da merda dele lá, até no outro baú. Pra acontecer, já tem que estar preparado. Então já deixa já... Nos caminhão. Fala, Brian! Nos caminhão. Se eu comprar um caminhão, cara... Se eu comprar um caminhão... E o caminhão da faca que já tá cheio, já é? Você recebe da faca? Manda essa localização pra quê? A comprinha vai rolar. Vai! Tu mandou essa rota pra mim pra quê? Que rota? Manda pra mim no zap lá, Brian. O que tu quer? Eu não tava aqui, não. Se tu falou comigo, eu não tava aqui, cara. Que rota que eu mandei pra você, o Bruno? Rota 2 pra você fazer. Eu tô fazendo. Tem a linha. Eu tô fazendo, doidão. Acabei de iniciar ela aqui. Vou dar um gás, vou dar um gás. Eu queria entrar hoje mais cedo, mas eu... É, tu viu, né, como é que tava, né? A sacanagem que fizeram comigo, né? Boa também, a gente tá fazendo só pra deixar mais... É, pra não ficar toda hora fazendo farmão. É, porque é chato, né, cara? Ficar aqui, entendeu, né? Entendeu? Fazer bastante C4 agora. Tá fazendo alguma coisa, girando aí, entendeu? Tem que girar pela cidade, conhecer pessoas, fazer um negócio bonito. Pra não ficar fazendo, entendeu? Dá um bandão em alguém, levar o carro. Ele tá fazendo shows reality, mas ele tá realmente bom. Não, mas essa hora é hora disso mesmo, né? Ficar farmando, entendeu? Olha aí, c******! Mas eu vou farmar porque ele tá sem mesmo. Daqui a pouco, se conseguir pedido... Sem jeito. É chato, né? O pessoal fica olhando a gente fazendo isso. É muito chato. Isso aqui é legal, né? Se ele estivesse andando muito, eu garanto que ia ter andado alguma merda. É porque você é afastado, né, cara? Provavelmente. É teu sangue. Eu acho também meu sangue. Só vai ir sozinho, entendeu? É, tu é afastado. Só não dá merda sozinho. Carrega. As coisas que tu carrega não dá pra eu ficar perto, não. Da... Da centelha, cara. É, né? Ninguém consegue, cara. Coisa que eu carrego. É, eu não sei como é que tu consegue conviver contigo mesmo. Sem ficar com um pouquinho de raiva, cara. Eu me olhei ali no espírito e falei, caraca, mano. Tô com raiva de mim hoje, cara. Sacanagem não, cara. Vambora, vambora. Faz um negócio? Vamos trabalhar. Tu tá de conversa já há muito tempo aí, Bruno. Bora trabalhar. Eu tô trabalhando, né? Ah, tá. Vai, mano. Não, vou entrar na rádio aqui. Vou entrar na rádio aqui que eu vou ter que usar o telefone. Bora. Ah, você não possui rádio. Ah, você não possui. Ah, você não possui rádio. Ah, você não possui muito para algo. Tô farmando, tô farmando meu parceiro, não tem jeito, não tem jeito, tem que farmar mesmo. Ué, mas pode? Deixa eu ver. Até que hora cara, o assalto? Pensei que nem fosse vim atrás de mim. Ahn! 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 Oish! Vimbo! Ahn! Ahn! Limboi Pô, tu mandou lá a parada pros caras lá? Pra ele, pra ele Parabéns meu parceiro Parabéns meu mano Mas tu mandou lá pros caras lá o documento? Manda pros caras, pô Ah, não te deram nada não? Tão... Tão vifizinho, pô Entenderam? Melhores, mais melhores Deu um carro, é isso mesmo Uau, qual que tu pegou? Ai Chavetão Ah, o Skyline 34 Todo mundo vai nele né cara Todo mundo vai no Skyline E aí Left? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que isso, cara. Caraca, zé. Praia, praia, praia. Ah, mano, mas já deu ou não deu? Já foi, pô? Tá na minha bota. Ué! Ué, 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 ué. Mas já não foi, cara? Já não deu o caô todo lá, já não... Será que dá pra comprar uma casa? Não, não dá. Não dá pra comprar a casa não. Esse é que dá pra comprar a casa. Não dá pra comprar a casa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, falta o fogo, mané. Nuh! Cara, assim, ó, vou fazer dessa mesma, né? Mas isso daí, você tá ligado que... Não pode, né, Zé? Passou tirando fino aqui, cara. Entendeu? Não é, pensou? Trinta cara que tem aí fazendo isso? Aí... É, então, mas, pô. A lógica... A lógica da parada qualquer. Tá caído, mano. A lógica é... Caiu, não tem ninguém, meu amigo. Ezinho. Senão você não... Entendeu, né? Me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Passa o Pix, hein. Pra quê, bom? Passa o Pix, hein, mano. Joga o... Joga só adrenalina aí, pô. Pode eu comprar outra. Eu sempre gosto de andar com adrenalina. Tá, faz aí. Entendeu? É o 1530. Eita, pomba, tá tudo tremendo agora. Tá. Caraca, morrendo da fome, morrendo de sede, hein. Estessado. Como é que tu caiu aí, cara? Vai. Mas aí eu limbei, tá ligado? Aí apareceu que... Aí apareceu que morreu. É. Caraca, morrendo. O que que tu tava querendo que tu falou no telefone? Que tu ia querer encomenda aí? Eu tava querendo uns cartãozinhos aí, mano. Qual? Aquele de lojinha. Não precisa passar não, não precisa passar não, cara. Eu vou tomar uma água aqui, peraí. Estia sábio. Qual que era? Tava querendo... Tava querendo aquele de lojinha, tá ligado? É. Aquele que nós já fizemos? Sim. Não. Tava querendo uma dessa aí. Deixa eu ver mais. Uma algema. Boa. Deixa eu te falar, Caraca, uma parada aqui. Sobre... Sobre o que aconteceu aí, que o teu... O teu brother, ele não pode nem tá lembrando que tu tá ligado, né? Aham. Então é isso. Mas eu vou te esclarecer uma parada aqui pra não ficar feio pra ninguém. Fala aí. Manda a boa. É. Se eu... Se eu vim... Pra tua... Pra tua faca de defender... Da polícia de uma invasão... E aí você... Termina isso. E você tá sendo procurado... Acho que... Acho que o mais justo é você caçar um canto pra você ficar até a poeira baixar, certo? Mas não você entrar numa faca de um parceiro seu. Porque ninguém vai te aceitar, cara. Tu tá sendo procurado. Senão tu vai prejudicar o andamento, entendeu? Tu vai prejudicar o andamento do... Do sistema do amigo, entendeu? Aí quem vai sofrer uma invasão sou eu. Aí o que acontece? Ele veio com os papinhos de que... Perguntando com o que eu trabalhava, cara. E vocês tão cansados de comprar produto comigo. Entendi, entendi. Entendeu? Aí na minha cabeça o que que aconteceu? Alguém tava... Alguém tava na bota dele. Querendo informação sobre algumas coisas. E ele... E ele caiu nessa cilada aí. É, né? Quem caiu foi ele. Foi eu, né? É, caiu? É, pô. Porque, tipo assim, é o seguinte. Ele tava aqui na faca, tá ligado? Ele tava trocando tiro. Nós tudo... Eu vou lembrar um pouco aqui, mas... Finge que eu não lembrei. Nós tudo esmaiou aí, cara. Eu lembro disso. E a parada foi o seguinte. Ele reviviu. Ele ficou vivo aí. É, ele jogou, surgiu tudo fora aí. Ele tentou fugir da... Da faca, mas só que... Se não me engano, eu acho que ele esqueceu de tirar a mochila. Ele tirou a roupa tudo, mas... Acho que ele esqueceu de tirar a mochila. Então eu deu B.O. pra ele, tá ligado? Ah, aí já tem uma coisa aí que ele não contou. E ele que ele falou, já não falou certo. Falou outra história aí já. Mas vai lá, vai lá. Fala aí. Aí a polícia pegou ele. Ele me mostrou o clipe, tá ligado? Ah, ele te mostrou? Mostrou, mostrou. Mas mostrou tudo? Mostrou a parte até da polícia pegando ele? Ele correndo da polícia? Mostrou tudo, tudo, tudo. Mostrou até a parte que você matou ele. Ah. Na verdade, nem foi você. Foi outro cara lá, né? É, porque o Thiago já tava avisado que não era pra aceitar ninguém fugindo de polícia lá dentro, cara. É. Então... Aí ele mostrou tudo lá, cara. Aí ia vão... O seguinte. Levou ele lá pra DP deles lá, tá ligado? Lá pra DP. Interrogaram eles. Pois é, aí ele me ligou, Cacá. Te ligou? É, porque que ele vai me ligar, Cacá. Se ele tá sendo interrogado, tinha que ligar pra ninguém não, Cacá. É, pô. Tá maluco? Como é que eu vou falar assim? Ah, eu... Pera aí que eu vou ligar pro maluco aqui, da FAC. Na frente da polícia, cara. Aí não dá, né? Porra. Aí eu falei pra ele. Aí ele ficou... Ô Marcelinho, tu trabalha com o quê? E, porra... Cês sabem como é o trabalho, Cacá. Pelo amor de Deus. Aí tava... Pra mim, soou como se ele estivesse fazendo negociação com a polícia pra poder me entregar, pô. Aham. Entendeu? Ele ficou fazendo... Fazendo de um jeito como... Pra eu falar, entendeu? Pra eu falar. Aí eu falei, não. Aí eu fui e falei, ele trabalhou com o cartão, mano. O cartãozinho aí. Aí, não, Marcelinho, que eu vou ficar aí... Aí eu vou ter que ficar aí... Um tempo. Vou ter que trabalhar pra você. É, mas... Obrigado que ele fez errado, né? Não, mano. Muita coisa, velho. Ele fez bastante errado. Muita coisa, irmão. Ele já chegou lá falando que ia ficar lá e não pode, né? É, pô. Tá maluco? Se eu tô... Olha só. Sendo teu parceiro, se eu tô sendo procurado, eu não vou aparecer aqui pra falar, o Cacami. Me joga aí pra dentro aí, pô. Vou atrapalhar teu rolê, cara. Vai mesmo. Entendeu? A polícia vai me ver aqui, mas vai querer invadir, entendeu? Isso aí é certo. Já tem uns caras aí que tá na bota aí já. Eu tô ligado que tão na bota. Mano, mano. Ah, eu acho. Eu acho, mano. E tem uns povos tudo das facções aliadas aí. Que é contra mim aí, cara. Tá tudo juntando a polícia. É, olha só, olha só. A gente fala uma parada também aí. Pra tu ficar ligado. Os caras do desmanche lá que eu te passei o contato. Que eu também desmanchava. Lá embaixo lá. Pode apagar. Pode apagar. Deixa eu ver como é que é um. Ah, ó, tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Tá pegando parede essa porra. Olha, deixa ele ver se ele vai vir subir aqui. Eu acho que não. Vamos ver, vamos ver. agachado, pera aí, vamos esperar pra ver se ele vier aqui, ele morre mesmo, tu tá armado acho que eu vou até pegar a minha se for o Marcelo, eu vou matar ele, querendo saber quem? se for o Marcelo, cara, ele tá sem a roupa não falou nada pra mim, se ele vir aqui, ele vai tomar é, então, mas fica ligado, fica ligado fica ligado tá vindo, tá vindo esconde atrás do carro aí mata aí correu vamos ver quem que é, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá ai o moto é perigoso, o moto bem aí, cara quem é? ah, nem sei deixa eu ver, vamos lá ver ah, também ganhando um Gmail aqui, calma aí quem é que é o Marcelo, cara, que bosta quantos deixa eu ver, calma aí oi é tu, viado é da avisa, porra é tu que tá aqui? Marcelo é o Celinho, é o Celinho oxi, acho que é, cara não avisa, você bosta não fala nada calma aí, acho que ele tem seringue aqui, calma aí aí tem seringue aqui, ó quem, ele tem tem tá puta, não avisa nada, cara vou te falar, viu mano, a polícia tá na minha bota aí, calma desliga e liga o bate-papo aí só pra ver quem é desliga e liga o bate-papo tá ouvindo? desliga e liga o bate-papo aí, cara com configuração lá, vai mas ele não tava com o Mickey ruim, o Marcelinho arruma o meu primo comprou um microfone novo ajeitou? desliga e liga o microfone, você vai morrer de novo bora, filho caralho, é foda solta ele aí desliga e liga o microfone, vai desliga e liga anda, cara bora, filho é foda, viu ele tem seu contato? fala pra ele te ligar eu vou vir aqui, calma aí fala pra ele te ligar bora, filho que 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 você quer aqui, fala fala que 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 você quer, cara não tô te ouvindo não tô te ouvindo se você estiver falando não tô te ouvindo aí, como que como que nós não matamos esse maluco, cara não responde faz porcaria nenhuma só tá se ferrando, cara fala logo tá fora de diário então não é ele quem que é você? Marcelo você trabalha aqui? tira a massa aí fala fala, Bruno tu usa a rádio, não é? é tu, viado tem que avisar, pô eu comprei o rádio agora avisa aí, mano quando você for entrar aí ainda tá tirando a massa coloca aí de novo pra colocar beleza, beleza é o que, Bruno? coloca pelo menos a mochila, viado tô, tô mas eu vim aqui atender um pedido aqui não tem roupa não na França vou subir ali pra te atender ali, ô Cacá vai lá, vai lá vamos lá, vamos lá em cima lá que eu vou ter que meter o pé já já pera aí, ô ô Bruno, pera aí que eu te ligo já pera aí vou entrar na rádio aí calma aí tá aí, quem aqui? então, Cacá fala aí pra mim quanto você vai querer aí pra poder eu pegar quanto custa cada cartão aí? é, 10 pau o vermelho o vermelho caraca, a moto a moto caindo aqui 10 mil cartão? é, 10 mil, mano o que acontece? os caras lá de cima lá botaram falaram que eu já tô vendendo no preço nesse preço é o preço é o preço base entendeu? e eles não modificaram o meu metabela ainda vamos fazer o seguinte aqui eu tenho 34 mil 4, só 3 cartão aí então 3? é a moto a moto tá de sacanagem cara tá no descanso aí meu filho pelo amor de Deus cara, quando você for entrar aqui pelo menos coloca a mochila tá ligado? eu vou lá tomar banho tá, tá vai lá, vai lá pode colocar a massa ou pode ficar sem? pode colocar a massa depois você troca pelo menos a mochila vamos subir ali pra cima ali vai lá, vai lá deixa eu pegar aqui peraí tu imagina tu imagina o cara falar você já bolou com o cara subindo ali sem a roupa tu imagina o cara falar pra você eu assim ó do nada eu chegar eu te ligar eu falo você trabalha com quem mesmo? que eu preciso passar umas férias aí contigo tu vai me metralhar cara tu vai me metralhar se eu entrasse aqui falando isso não pô tipo assim eu não ia ir aí tá ligado? isso é meu parceiro não, mas eu vou te falar que tu tem que ficar bolado cara é pelo menos tipo assim eu falo assim Marcelinho eu já te falei cara ó a polícia tá na minha bota aí é pô eu vou te perguntar com quem você trabalha se eu já sei tá de sacanagem mas tipo assim matar, matar eu não ia não quando eu te conheci você falou pra mim é a arma eu já vim aqui já comprei arma contigo você já comprou o contrabando comigo o GDzinho também aí ele mandou esse papo aí eu escaldei com ele e outra que eu falei pra ele assim ó não vai lá pra fac ele falou que a polícia tava atrás dele ó eu falei não vai lá pra fac então você não vai aí ele pegou e entrou lá na marra entendeu? o Thiago me ligou ele já tava boladão com ele já não é assim não cara não é assim não jamais eu ia fazer um bagulho desse aqui contigo vou trazer a polícia pra dentro do teu bagulho vai ter uma reunião nove horas hoje vai saber se essa reunião não é pra entrar lá achando que ele tá lá é na onde? ué se a polícia tava correndo atrás dele e ele entrou na minha faica adivinha o que pode acontecer? é aí é mas vai ter reunião aonde? vocês ou? não reunião da polícia reunião da polícia nove horas eles podem estar se reunindo pra poder pacificar outra faica aí é pô deixa eu te falar é aqueles caras do Dermans o Vitinho o Vitinho aqueles caras que eu te levei lá no norte pode apagar o telefone deles Vitinho? é pode excluir eles viraram policial entendeu? Vitinho o Davi o Vitinho acho que não tem um número assim não deixa eu ver aqui se eu tenho se tu tiver aí qual que é o finalzinho? qual que é o finalzinho? o Chapo pode tirar o telefone dele aí porque hoje eu liguei pra ele achando que ele tava no Dermans e ele falou não Marcelinho agora eu tomo conta da cidade aí falei é mesmo? ué é 038 o final do número 681038 eu falei ué tá fazendo o que então ele pô sabe como é que é né foi que lá não tava muito legal eu decidi ir por outro caminho eu falei que outro caminho manuco aí ele ah virei virei rokan o urubu mordendo aí da perna aí virei ai mata nem a tudo se tiver do meu lado rapaz bom deixa eu te passar aqui agora vem cá vem cá deixa eu te passar aqui os cartões eu tenho que tomar cuidado com esse espaço ali tá ligado no dia da invasão pode ser um drone né pode ser um drone né é pô mano o dia de invasão eu tava lá atrás lá no morrão tava cheio né tava cheio né é tava lá no morrão mano tinha um pasto desse aí cara eu matei ele ele viveu do nada ele sumiu e reviviu de novo cara pode ser um drone pode ser um drone é pô é mano um drone disfarçado de urubu cara é olha lá olha lá olha lá a mensagem reunião da polícia ah só olha lá viu entendi é um bagulho doido cara eu falo pra vocês fica ligado é o cara porra mas será que eles podem fazer aqui de novo acho que não né não 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 eu tive que fazer aquilo lá com ele pra ele esquecer então se eles se eles meteram o louco lá e dizer ah nós tivemos informação de um cara aí Marcelinho eu falo assim que cara o cara que entrou lá disse que era teu informante né é ele ficou com as informações pra ele eu como ele passar informação pra ninguém não entendi não é pô mas qualquer responsabilidade que dê lá B.O. sobre mim aqui cara vocês podem falar que eu fico em resposta viu não não tá tranquilo é agora agora que acontece agora eu tô na tô naquela né maluco se a polícia tá atrás dele e eles entraram lá os cara pode tá tá me investigando agora e eu nem sei você sabe como é que é isso né obrigado é devagarinho daqui a pouco eu não vou ouvir tá cheio de popular mas bom já foi já foi eu desenho de um mole mas eu tenho que tomar cuidado aí cara se eu for preso eu vou ficar preso há muito tempo mas como é que tu sabe que os caras tá na tua bota eles falaram eles falaram isso falaram falaram o nome do do cara que me denunciou que ele era daqui né falaram o nome o id o telefone falaram tudo o não nada tudo bem mas aí teve ação aqui tu não desmaiou também é desmai então acabou o cacá é mas acabou Mas ele tá na minha bota ainda, filho Não, não pode É, o 02 me contou tudo Não, mas não pode, cara Ele tava vivo, né? Não pode, cara Não faz sentido, Kaká Não faz sentido Se eles vieram aqui Pacificaram Né? Você Você tava no meio E, né? E desmaiou aí E caiu também Então, acabou Mas acho que eles pensaram Que eu nem tava aqui, viu? Não pode Tipo assim Não pode Eles só podem Eles só podem entrar Pra fazer ação Com a gente aqui dentro, cara Entendi É, pô Porque lá no interrogatório lá Perguntaram quem que era o meu O chefe dele Ele falou que era aviãozinho Ah Aí ele falou assim Ó Se eu ver seu chefe, cara Vou prender ele E ele vai sair tom solto Nem cedo, viu? Se eu pegar ele, cara Você tá ferrado Ah, então Mas o cara não tá ligado Que você tava aí no meio Você tava na trocação É, pô Então acabou Missão cumprida Acabou, pô Não tem que te pegar mais Já era Entendeu? Já era É, pô Não tem Não tem Não tem mais lógica Acabou Agora Agora Você tem mais Mais dez dias aí Pra se levantar Eles só podem fazer Outra pacificação aqui Após Dez dias Entendi Se você der mole Se você der mole aí Entendeu? Aham Se entrar alguém aí Correndo Dizer que a polícia Tá atrás E que vai ficar aí Dormindo Tá de sacanagem Ah, mas eu vou Sequestrar esse cara Ah, se eu vou Tu lembra o nome dele? Não pode também Não pode É, não pode também Sabe o que pode? Você tem que criar outra situação Entendeu? Envolvendo ele Pra poder você Ah, mas Tipo assim Mas o meu zero dois Ele tava vivo Ele tá vivo Então Se ele tava vivo Se ele tava vivo Desde lá pra cá Então ele pode te contar O que aconteceu E refrescar tua memória É, porra Aí é outra história Meu guri Aí é outra história É Ó, deixa eu te perguntar Não, o teu zero dois O que? O teu zero dois O que aconteceu o que? O teu zero dois caiu, cara Por causa de informação, cara É Não pode, cara Infelizmente Ele teve que fazer isso Pra poder eu me preservar Com esse aqui, porra Tá maluco Ah, é verdade Ele caiu lá É Não pode, cara Não pode Morreu com as informações, entendeu? É De tudo Você vai ter que arrumar outro jeito, cara É Entendeu? Vou tentar arrumar o jeito aqui Tentar lembrar o nome dele Dá umas bicudas aí É o que, entendeu? É um policialzinho Dá umas bicudas Vai trocar ideia Até ser ele Aí quando for ele Você troca umas ideias Uma treta Aí já começa a investigar ele Pega um contato dele Alguém próximo Já compra um capurro comigo Uma algema E marcha, maluco Marcha Aí tu pode Aí tu pode começar Uma nova situação Entendeu? Uhum É isso Porque nós tá forte aí de novo Tá ligado? É Então só joga aí pra mim Eu te passei os cartões, né? Já Já sei o que é isso aí também Se quiser pode até olhar aí Eles tem que melhorar isso aqui, cara Eles tem que melhorar isso aí, cara Sabe o extrato? O extrato? Ah Aí as paradas dos extrato tem que melhorar Você só consegue ver no banco Aí no celular ainda não tá dando não É Nenhum áudio tá dando pra mudar, cara Nenhum áudio Nenhum o quê? Nenhum áudio A chamada de vídeo não tá dando É Não tá dando Não tá dando mesmo não Mas vai acontecendo Vai acontecendo É porque eles tão trocando a rede aí, entendeu? Tão trocando as redes Aham Tão botando internet boa Vamos ver Pra frente vai ficar tudo 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 100% Cacau Eu vou tocar meu barco aí, maluco É Nós estamos Valeu Valeu Tamo junto Tamo junto É nóis Deixa eu te perguntar só mais uma coisa A munição de 9mm Ela é de De quê? Ué Serve pra Five Serve pra outras armas aí Braba Hum É Deixa eu ver Só não sei se ela serve pra Não Pra Sub Acho que não serve não Não sei Tem que ver É Eu tenho um pouco de cada lá Eu vou dar uma testada lá Em qual que elas encaixam Aí depois eu falo Passa pra tu no Zap aí É Beleza Beleza Precisando aí Só tu me dá uma lua É nóis Tamo junto Valeu Valeu Só mais Só mais uma Só mais uma coisa aqui Pô você tem desculpa do cara Entrar daquele jeito lá Viu Não cara Eu tô ligado que ele De repente nem fez de maldade Mas Cê sabe como é que funciona né Cacá Não posso Eu não posso deixar o meu na reta É É igual aqui Se eu sei demais Sobre você E você tá sentindo Que eu tô te entregando O melhor jeito de você acabar Com essa história Pra você não se comprometer Te matando É É apagar meu filho É não tem jeito Infelizmente Amizade é amizade Aí eu tenho que esquecer o bagulho E continuar seu amigo Entendeu Não tem isso É isso mesmo Chegar aqui E aí Cacá O que aconteceu aqui Que eu caí Aí você vai falar Ah Marcelinho Escorregou ele na nascar de bacana Bateu a cabeça Não quebra a mola É É isso Entendeu É o que ele tem que fazer Ficar com raiva não Infelizmente É Tu já conheceu o Marcelinho Já né É O sósia né É o sósia Quer dizer que você agora Você agora fala né Marcelinho Fala 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 Agora tu fala Tô sabendo que tu comprou Um Uma voz né Fez uma cirurgia nas cordas vocais né Não fiz mano Muito bem Muito bem Muito bom cara É isso aí mano Daqui a pouco eu vou começar A ir pra rua aí Fica só dentro de faca Com vocês não mano Fazer uma miranda na rua aí E levar uns carros lá Pra La Mafia lá Entendeu Tu já tem parceria lá O Cacá Com eles Aonde Lá do Smanch lá O Smanch da La Mafia É Até hoje eu não fui lá Cara Vai lá mano Vai lá Os caras Os caras tão fazendo A parada maneira Você me mandou a loka O que? De lá É Eu acho que eu te dei o telefone Do maluco cara O Dedé Choque não Ô Luiz Ô Luiz Deixa eu te passar aqui Ô Marcelinho Oi Me passa o nome de telefone aí mano Meu? É Mas tem celular aí não Caique Eu passo agora Pera aí Ah eu tenho Mas eu te dei lá cara Ah é né O Cacá tem pô É só você pegar o telefone Com ele Você pega o telefone Pega o contato dele O meu de com ele Deixa eu ver aqui Mas sim né Pra ficar ligado toda hora não viu Cara é Agora eu tô aí Tá ocupado Aí eu vou apagar aqui ó O número do Vitinho Pronto Já foi Foi de ralo Luiz Calma aí Luiz Aí Luiz da lavagem Nota aí Cacá Além 593 593 330 330 É Esse aqui é lavagem Lavagem? É lavagem Agora tem o outro O outro de remanche né O outro de remanche Calma aí Esse aqui eu também tenho que salvar Deixa eu ver aqui Papá Pepe lé Pele lé Pepe Eu conheço mais Acho que já passou Cara Acho que já passei Calma aí Acho que hoje eu não fazer festas não Fazer manhã eu acho Anota aí Anota aí 937 937 969 Rafael da pintura 969 Rafael Aí ó A pintura Pronto De contato a gente tem que ter Porque quando quiser fazer um dinheiro Aí ó Já tem um carro até ali Já ó Qual? Vai lá pra você ver Vem cá Aí ó Pô então Já marca com ele Pô Liga pra ele Os caras já estão com o carro Que maneiro Cara Oi Eu achei esse carro aí Mano Eu ia estar vendo Doiado É lá na rua Então Já liga pro Já liga pro doidão aí Ó Já vê se ele tá disponível Eu vou lá Eu vou lá Que tão me ligando aqui Eu tenho que fazer umas entreguinhas Mano Beleza Valeu 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 Marcelinho Pô Mas não se chama de Marcelinho Não É só Marcela Né mano Pô Vai Pô Mano Cane Pô Soz É sacanagem Valeu 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 Tchau, tchau. Tchau. Pô, e essa casa aqui, mano? Não dá pra comprar, não? Ai! Essa casa aqui é interessante, cara. Pô, essa casa aqui não dá pra comprar, né, cara? Pô, essa casa aqui não dá pra comprar. Pô, essa casa aqui não dá pra comprar. Pô, Marcelinho. Fala, filho de boa. Você tá muito culpado? Na verdade, eu tava próximo daí, cara. Eu preciso que você venha aqui urgente, 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 urgente. É, eu tenho que terminar. É caso de vida ou morte. Pô, aí, aí não, aí eu vou aí, eu vou aí. Eu tô com suas paradas também pra te entregar, pra te concluir a venda. Fechou. Valeu, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. E aí, 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 porra. Já tão me botando em rolo doido aí, ó. Será que eu não tenho nem o dia de paz? Será que eu não tenho nem o dia de paz? Será que eu não tenho nem o dia de paz? Tem pressão minha ou eu tô metendo o palo em mim? Tá. Olha, pô, aí. Visão. Filipão, cadê ele? Me chamou aqui, cara. Marcelinho, pode falar pra ele que é o Marcelinho. Acabou de me ligar. Pô, você com essa mochila aí, eu tô achando que tu é ele, né, mano? Acho que vocês, a faca, usa a mesma mochila. Te conheço. Guerra. Ah, tu é o filho dele. Boa, boa. Boa, boa, mano, boa. Satisfação, meu camarada, te conhecer, beleza? Valeu. Anota aí. Zero, 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 cinco... Nove, quatro, nove. Que brulei, que brulei, que brulei, now. Que brulei, que brulei, que brulei. Seu pai está descendo. Beleza, meu camarada. Obrigado, tá? Tamo junto. Eu? Eu sou dos cartões, entendeu? Que isso? Você vem de corrente e tudo. É, tô parecendo o creitinho, sabe? O creitinho do God of War, né? Sim, sim. É, o creitinho. Vem cá, vem cá. Vem cá, entra lá, entra lá. Bora. Caraca, o ponto testou mais cedo. É uma situação muito delicada, entendeu? O que que houve? Eu tinha ido lá, na verdade, ter um menino da grota que gosta muito de mim, entendeu? Aham. Aí eu volto e meia, ele desce aqui em casa aqui pra comprar arma. Aí nós vai lá na grota, ele oferece minhas armas pros caras da grota. O moleque é firmeza. Entendi, entendi. O Gomes, você sabe, né? O Gomes, moleque bom. Entendeu? Sim. Aí eu fui com ele lá pra grota lá. Daqui a pouco, você conhece o 01 da Israel? Cara, eu não sei nem onde fica Israel, cara. Então, o 01 da Israel, eu devo uma pra ele, entendeu? Ele me salvou esse tempo atrás aí. Aí, tô lá na grota aqui, pá, de bobeira. Ele chegou em mim desesperado, Marcelinho. Pri, 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 pri. Tamo me perseguindo, tamo me perseguindo. Aí eu falei, quem que tá te perseguindo, maluco? Aí ele falou, aí daqui a pouco colou os dois caras que estavam perseguindo ele. Adivinha quem era? Quem? Os caras da Grota. Não, eram os caras do Magná. Meu Deus, cara. Tava na pista seguindo e matando os outros fora de horário. O Magná do Cabeça de Espantário, né? Então, é um tal de Breck. Ah, então é esse mesmo. É do Cabelo de Espantário. Eu penso que os caras tão na bota dele, tão atrás dele. Patrão, assim tá bom? Tá, tá bom, tá bom. Ô cara, ó. Que máscara na rua, tu vai amar problema, né? É o seguinte. Qual que é o seu nome, hein? Esse aqui é o meu irmão parceiro do coração, Marcelinho. Ah, sim. E você? Qual que é o seu nome do patrão? O meu é Felipe, né? Tem um painel. Ah, não. É que eu tô com pregui de olhar. Então, eu vou chamar de patrão mesmo, sabe o seu nome. Ó, seguinte, cara. O que que acontece? Eu preciso... Ah, não. Depois... Depois você me chama ali pra conversar. É, morre esse assunto aí, entendeu? É, não, não. Nem é sobre isso. Depois você me chama ali pra conversar. O que você precisa da rota? O que você precisa da rota? O que você precisa da rota? Farm? Não, é o seguinte. Eu tô precisando de um rádio e de um celular, cara. Pô, mas é só ir no hospital e comprar tudo lá, pô. Tá faltando dinheiro pra você aí? Ih, eu tô sem dinheiro, cara. Eu tô duro. Dá teu pix. Você acha que eu sou liso? O meu pix é 158915. Vai no banco ali. O que que deu na grota? Vai lá em salários. O pau tá cantando lá, mano. Vai lá em salários e saca teu salário. Você deve tá com um salário bom lá pra sacar. Vai ali, ó. Eu tenho que ir pertinho aqui, ó. O freca aqui, ó. Pra cima ali. Vai ali rapidinho. Depois eu volto aqui. Pode pôr, mas me manda um... Um dinheiro aí. Qual que é o pix? 15891589. São três... É... Três fac contra uma. Tem três contra a grota lá? Não, não. Na verdade, se juntaram três fac, duas fac com a grota pra destruir a La Máfia. Não é La Família? É, La Família. É, isso aí. Então, mas eu queria juntar também pra esmagar esses vermes aí. Então, tá acontecendo agora. O pau tá cantando lá. Cheguei atrasado. Mas deixa eles... Fazer lá que eu tô com outro problema aqui. Aí que aconteceu... Eu vi que eram os caras do Magnata. Eu tentei desenrolar, entendeu? Cheguei nele lá. Cheguei um forte, né? Porque ele estava de máscara, né? Mas estava... Ó, ele estava de máscara, mas estava com a roupa que o Magnata usa, entendeu? Peraí, mas peraí, ô Felipe. Você tá falando do Magnata que estava com a gente ontem? É, da turma do Magnata, dos Talibã. Ah, entendi. Pô, eu tô pensando que é o Magnata... Porque tem outro, Deus sabe, né? Mas beleza, mas beleza. Agora eu tô entendendo. Não, é da fac do Magnata. É da turma dele lá. É da turma dele. Tava com a roupinha azul, igualzinho. Ah, entendeu. Ah, e eu conheço a roupa lá da fac, né? Sim. E como nós somos chegados do Magnata, eu cheguei, fui nele assim, e falei, meu irmão, vem cá. Deixa eu te falar. Deixa eu te perguntar um negócio aqui, cara. Você tá ameaçando e perseguindo um amigo meu aqui na pista? Aí ele começou a gritar comigo, entendeu? Não sei o que tá aqui, o que foi? Não sei o que lá e tal. Eu falei, não, mano, não. Tô começando de tipo na boca e vamos desenrolar. Eu conheço teu patrão, mas é amigo. Vamos desenrolar isso aqui na boa. Ele começou a tipo me escaralhar, entendeu? Entendi. Aí eu peguei... Eu já sou esperto, né? A gente é macaco velho, né? Ah, com certeza, né, meu bom? Aqui não tem... Não tem... Pelo jeito que ele me tratou, eu já maquinei. Eu vou descer, esse cara vai me matar. E aí? O que que deu? O que que deu? Porque ele tava comprando bala. O que que eu fiz? Peguei e puxei meu carro lá na grota, guardei minhas coisas, porque eu sabia que ia morrer. Entendeu? Porque esse tipo de cara, você conversa, você vê que ele não dá papo, começa a gritar e falar alto. E usando o Meta Game... É, é, é. Sabe quando o cara fala e a voz dele sai duplicada? Sim, sei, sei. O Metinha Game? Sim, sim. Pra matar os outros na rua? Então eu vi ali, já clipei tudo, deixei de clipadinho, deixei a bomba pronta, aí eu cheguei lá no da grota, falei, ô da grota, é o seguinte, eu vou pegar a minha moto, guardei minhas coisas no carro, vou descer, e com certeza, 110% de chance que eu vou morrer. Você fica de olho, você observa tudo, contei tudo pra ele, entendeu? E desci. Marcelinho, não deu tempo, eu saí 200 metros do lado da grota, já recebi um monte de rajada. Caraca, maroco, mas aí tudo ficou de boa, os caras ajudaram? Fiquei desmaiado, fiquei desmaiado, né, porque eu fiquei inconsciente, aí daqui a pouco chegou a polícia, chegou um monte de gente, aí me levantaram, entendeu? Aí tipo assim, né, que é como eu falei, a gente é do crime, mas a gente tem regra, né? É lógico. Você sabe, né? Tem horário, tem horário pra fazer as coisas. É, as nossas regras são bem mais pesadas que as do governo, né? Então eu cheguei lá no patrão lá de cima, lá com o creepy, né? Aham. E joguei tudo creepy no peito dele, ele puniu, né? É a TV que fala, né? É, eles dão, eles dão, né? Eles dão, né? É, deu a TV tudo. Ele sabe o que o malandro fez? O que o malandro fez? Ele foi lá na roxinha minha caçar cripe meu pra me reportar? Você acredita? Você acredita? É, não pode, né, cara? Não pode, né, cara? Esses caras tão confundindo, cara. Pelo amor de Deus, marido. Tá confundindo todas as coisas. Eu fui namorar o Marcelinho, desenrolar com ele na conversa. É, mas pô... Ia chegar no patrão, falar, pô, teu menino tá ameaçando amigo meu na rua, não faz isso, entendeu? Ia brindar o cara na moral, e ele vai e me mete bala, Marcelinho. Aí depois eu reporto porque ele tá fazendo errado, né? Falei com o patrão, aí foi lá com essa coisa minha do passado. É, mas tem uma galera, tá? Tem uma galera que tá fazendo isso daí. Eu tô... Eu tô... Simplesmente dou um banzinho, né? Dou um banzinho. Eu tomei... É, eu tomei o cabreiro de começar a deixar a Void, entendeu? É, né? É, porque Botman, nós dá um metagame aqui de bobeira, né? Pra ensinar os meninos, entendeu? Não, mas quando é uma parada positiva, eu acho que não tem... Então, mas ele reportou... Marcelinho, eu tinha recém logado, aberto, arrive, né? Aí eu falei pro menino, calma aí que eu só vou compartilhar meu link aqui do meu negócio aqui no Discord. Eu falei essa palavra e ele queria me reportar pro metagame. Não, pô, não. Ô, maluco, eu vou te falar uma coisa. Desde que seja, assim, na visão, na visão, na visão do perfeito, você não pode fazer uma parada pro mal. Entendeu? Mas ele foi na maldade, né? É, não, eu tô falando no teu caso. Você ficar bolado de você deixar teu negócio lá, você tem que se preocupar em não fazer o mal. É. E deixar lá. Aí, realmente, aí eu concordo contigo. Agora, se eu infligir isso, porque eu tô ensinando alguém ou porque eu tô fazendo algo positivo, aí eu não vejo motivo pra me banir, né? Pra me dar uma... Porque eles queriam me advertir. É, aí, então. Porque eu falei essa palavra. É por isso que eu falo, eu não dou o nome aí eu falei assim pra dona Gabi, né? Lá da prefeitura. Eu falei, dona Gabi, se uma coisa, aí eu fazer metagame pra fazer ação na rua, entendeu? Fazer ação na rua, meter bala nos outros, fazer TRP, aí você pode me punir. Mas o meu metinho tinha acabado de logar na minha casa, não tô fazendo nada. Não tô ligando não, mas eu concordo com você, patrão, você tá totalmente certo. E ele... E você quer me punir por isso? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Aí, acabou que ficou elas por elas, né? É, pô. Mas tu não pode parar não, cara. Sabe por que, flipão? Deixa eu falar um negócio. Só que eu falei um negócio pra você, isso me deu uma desanimada, entendeu? Não, não, não. É isso que eu ia te falar agora. Eu falei isso, eu falei pra um amigo aí que fica aí na cidade que ele tava passando uma pobre minha. Falei, meu amigo, bota uma conta na cabeça. Cada vez que você se aproxima de fazer uma coisa boa, 30 pessoas ruins vão se aproximar de você pra te atrasar. É. Entendeu? É porque tu tá no caminho, senão não apareceria ninguém negativo pra poder te parar. É verdade. Entendeu? Então não para não, irmão. Não para não. Você tem um ponto. Vai pra dentro e que se exploda o mundo, entendeu? E sabe qual o problema, Marcelinho? É que eu fico 10, 12, 16 horas aqui, né? Então é muita dor de cabeça, sério? É, pô, é. Você acha que o que os outros não querem? Tem aqueles que querem fazer e não fazem. Tem aqueles que podem fazer e não querem fazer, mas querem atrasar quem tá fazendo. Então, maluco, só vamos, só vamos, só vamos, só vamos, só vamos. A cidade não, morador, morador. Tem morador vagabundo aí. Essa cidade tem que mudar pra Rio de Janeiro. Não, mas... Que isso, cara. Tá igualzinho, ô Marcelinho. Você cruzou depois das ondas, você toma bala na rua. Que... É, mas São Paulo também, pô. São Paulo também. É, nada. Você não vê noticiário não, né, de São Paulo não, né? Só vê do Rio, né? Tu tá de sacanagem, cara. Pelo amor de Deus. Eu já morei, já morei, já morei em São Paulo. Tá achando que, que, que... Já morei em São Paulo dois anos, pô. Não é assim também, né? Mas dependendo do lugar do... Tá maluco? Ah, claro, claro. Dependendo do lugar, mas... Então pronto, o Rio também, maluco. Se você souber andar, olha só. Se você souber andar no Rio de Janeiro, tu anda bem. Se tu vacilar e entrar no lugar errado, não é como é que passa o cerol, pô. Eu vou pro Rio todo ano. Lá pra Macaé, Lago Mar... Então... Quem é esse lá, entendeu? Então, pô, é. Só que... Tem que saber andar, pô. Só que é diferente. Lá em São Paulo, depois das onze, eu andava na rua tranquilo. RJ, depois das seis, todo mundo é suspeito, entendeu? Não, pô. É o que eu tô te falando. Certo lugar, você não vai ficar andando dando bobeira, né, maluco? É diferente. Lógico que é, pô. Você não vai ficar andando dando bobeira, né, maluco? Qualquer um que atravessa a rua contigo, você já sabe, né? Atravessar a rua? Meu amigo, se eu tô vendo de camisa do Flamengo, cabelo pintado, abarreta, eu já tô correndo, maluco. Já tô vazando. Talvez o cara só quer uma informação, eu tô vazando. Aí que acontece, liguei pro Magnatra, né, contei as situações. E o Magnatra falou o quê? Não, o Magnatra é irmão, né? Ele já tá pronto e disponível. Ah, não, 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 não. Pai, coloca no... Ele é mudo, ele fala em Libras. Você sabe ler Libras? Pai, coloca no F8. Você consegue ler Libras também, Marcelo? Eu olhei um pouco, né? Eu fui... Ah, ele é... Meu filho, ele é mudo, ele nasceu mudo, né? É, eu fui casado com uma... Ah, ele fala em Libras, ó. Com uma índia, né? Com uma índia que era... Era mudinha, era mudinha. O problema era entender Tupi, Guarani e Libra, né? Ah, é difícil, é difícil. É difícil, mas eu aprendi. É, ele fala em Libra. Nasceu mudo. Isso é isso. Mas e aí? Então, aí o Magnatra foi de vir... O que que tu quer fazer, cara? O Magnatra foi aqui de resolver. Aí eu ia ver contigo pra eu, você e o Magnata pensar em algo, entendeu? É, assim, ele que tem que ir, né? Ele tem que dar uma chamada no espaceiro dele lá. Vamos ver qual vai ser a posição dele. É, ele tem que chamar a atenção do peão dele. Dependeram da posição. Porque assim, ô Marcelinho, eu penso o seguinte, se nós é irmão, mas é aliado na cidade, minha família não mexe com a tua e a tua família não mexe com a minha. Lógico, lógico. E tem outra. Se mexer com a tua família, mexeu com a minha. É isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Entendeu? Ah, eu fui ali agora ali, ó. Eu fui ali agora ali e desenrolar com o dono da França ali, né? Sim. Explicar pra ele aquela situação lá que você presenciou que eu tive que apagar o parceiro dele, né? É, aí ele falou, ah, mas Marcelinho, ele tinha, ele tinha cripe, não sei o que eu falei, meu irmão. Cripe, né? Meu camarada, é o seguinte, é o seguinte, se eu tô sendo procurado pela polícia, eu jamais vou entrar na tua facção porque a polícia vai entrar lá atrás de mim, cara. Com certeza. Vai que o cara tá grampeado. Vai babar o trabalho, o teu trabalho, meu irmão. Como é que eu vou fazer isso com você, cara? Entendeu? Eu vou ficar intocado em algum lugar. Vou andar pela cidade com outra forma. Mas nunca vou na favela. Agora, comprometer os outros não, pô. É. E nem ficar te entrevistando pro telefone, o cara que fica me entrevistando pro telefone, cara. Ele foi rápido, ele foi rápido. É, aí ele falou, é Marcelinho, não, realmente, eu falei, então pronto, espero que vocês entendam do meu lado, mas eu tive que fazer aquilo lá mesmo. E se acontecer de novo, vai acontecer novamente. Acontece que, tipo assim, não tem de novo, né? Bandido bom aprende de uma vez só, né? É. Mas não sei, mas não sei, de repente ele ficou, ele ficou... É verdade, é verdade, meu. Ficar ressentido, né? Não, pô, vou, 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 vou fazer uma represária aí com o Marcelinho. Entendeu, né? Não, não, mas assim que acontece. Amizade é amizade, negócio é a par, que você não é, Marcelinho. É isso aí. Negócio não dá pra fazer mais, né? Foi o que eu falei pra ele, se um dia eu te perguntar com o que você trabalha pelo telefone e vier aqui na tua fala, tu pode tirar em mim, meu irmão, que eu tô, eu tô, eu tô escamando pra tu alguma coisa. Eu vou ficar te perguntando com o que você trabalha, se eu vivo conversando contigo. Vivo tratando com você, sei que você é das armas e, pô, vou ficar te perguntando pro telefone. Não, o já tá, não, tá totalmente errado. Totalmente errado, hein? O PM tá com o fuzil apontado, certo? Fuzil apontado. Aí o PM fala, liga pra alguém aí. É. Me entrega alguma coisa de bom aí pra poder eu te liberar. Pega o telefone aí, se você não entregar uma cabeça grande, eu vou te matar aqui. Quer dizer. E ele briga logo pra você? É, pois é. Pois é. Não, tá errado. Mas aí eu já, Felipão, eu já falei pra ele assim, ó, como, como o teu amigo tropeçou lá e bateu de cabeça e foi de base, não tem mais informação, né? Acabou. Então se a polícia vier na minha bota, já sabe. Que que é, meu filho? Fala. Fala, Thiago. Thiago. Aru. Aru. E aí, meu parça? Fala, Thiago. Fala comigo. Ah. Sei, sei. Hum. Alô, meu mano. Tá me escutando? Ah, pô, agora sim. Que que você fez, mano? Ah, não. Comprou uma garganta, comprou, fez, fez a cirurgia de, 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 de córneas? Não, cara, não sei o que. Tá falando bem, fez a cirurgia de córneas? Não sei lá. O que tu precisa, meu filho? Ó, é o seguinte, tô, tô indo lá pra FAQ, eu tô num posto aqui. Eu tô aqui no Felipe. O Felipe, no vermelho lá? Tô, é. Tô aqui na FAQ do Felipe. Se quiser vir aqui, a gente ir pra FAQ lá, a gente vambora. Fechou, fechou. Eu tô cheio de farm aqui pra levar. Eu tava farmando. Fechou, hein? Então eu vou te dar uma, depois eu vou dar uma farmada também. Fechou? Demorou, demorou. Valeu. Valeu. Eu não entendi esse salário, então. Onde ele vai? R$ 1.300. Oxi. Oxi. Ué. Que parada, hein? Oxi. 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 Fala meu bom, o que que pega? Produto do Trabalho Legal, procura o Trabalho Legal. Já pegou o presente com o Papai Noel? Rapaz, ainda não, né? Ainda não. Falar nisso, deixa eu dar uma olhada e ver se eu tenho o box, pra abrir o box. Mas, você quer o quê? Entendi. Bom, é assim, eu não costumo pedir nada não, sabe? Eu espero sempre que o que vier tá bom, entendeu, cara? Eu não sou muito ambicioso não, cara. Eu nunca pedi coisa cara, não é o Papai, entendeu? Eu nunca pedi. É que um cara me ligando aqui, calma aí. Eu nunca pedi coisa cara. é nada que isso cara deixou forte fala meu irmão como é que tu tá bom demais e aí meu bom coisa boa esse aqui é meu braço direito esse aqui é o filho do Felipe seu nome é Magnata prazer Magnata esse é um dos líderes também é o Magnata ele é um dos líderes lá de onde eu sou entendeu o louco cara melhorou a minha quiquita aqui minha voz opa caraca meu irmão a favera venceu né a favera venceu não fala muito não música não se não é capaz de dar ruim sabe sabe qual é né não eu sou o papai noel ou cabelinho aí cabelinho aí cabelinho boa cabelinho 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 é top cabelinho é top cabelinho é é igualzinho o pai né olha ali a cara dele idêntico pô deixa eu falar pra você olha aqui papai noel pô papai noel me deu um presente aqui aqui ó toma coisa boa essa daí é a fama né essa é imitar imitar imitar? é aí tá te perguntando o que você quer de presente rapai do céu pô pô não quero nada não é nóis que aí caraca pô eu passei lá na eu passei lá na munejo a primeira coisa que eu peguei foi essa faca aqui ó pra chimiar aqui ó pra dar uma chimiada no pão que isso cara o cara te deu o pitocão malé pitocão do Darth Vader caraca olhando assim parece até eu quando saio do banho parece um mastodonte rapai que que é isso mastodonte a tombra do elefante né tá maluco rapai o que o que mostra pra nós que isso pô esse parafalo muito ou isso quer ver? olha olha isso aqui é isso aqui é um presente misterioso dois reais salve minha tropa fala gente boa beleza bom demais onde que é meu lugar lá no baú lá pra depositar meu farm já vou fazer o ida vai com o nosso humano aí mano magnata cabelinha ó cara você tá parecendo alguém te falou que você tá parecendo aquele o toqueiro fantasma creitinho né cara creitinho aquela tua roupa do blaze do blaze do braid o caçador de vampiros sabe caçador de vampiros pois é a cada hora é um super herói né o que você vê né eu ponho uma roupa que eu fico parecendo um super herói pão beleza como é que você tá meu mano tudo bem bom demais só conhece conhece meu filho pô ele acabou de me apresentar olha o troféu aí olha o picolé dele tá repreendido tá repreendido meu amigo tá maluco tá doido ó tchau a dancinha do noel ii ó olha lá joga essa aqui então noel faz aqui noel ó ó faz aqui noel ó bora faz aí faz aí bora aaa ai 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 oi oi eu prometi que eu ia fazer um negócio lá cara eu não tive tempo de fazer ainda você acredita ah depois tu olha o painel aí depois tu olha o painel aí tá e o desenho que os caras fizeram mas eu acho que a gente pode fazer uma criação e mandar pra eles trocar lá entendeu o símbolo pô ia ser mais que isso noel iiii noel tá querendo tá querendo um presente tu também né iiii pô noel faz isso não caber peraí caberim peraí caberim que isso faz isso não caberim rapaz do céu olha 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 o focinho dele como é que vem ó toma 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 que caraca que caraca que caraca não tu vai me ensinar isso aí tu vai me ensinar isso aí Marcelinho pelo amor de Deus corre aqui que tem um cara aqui que ele tem as paradas e tá querendo com o assalto mas ele eu tava trabalhando tinha que parar a rota ele tá aqui querendo que eu mando voz de assalto eu tô com medo de ser preso e não der é só tu no ir né é só tu no ir né eu mando a arma apontando na minha cabeça então eu vou minha vida me ajuda quem é o cara é um moleque deixa eu me falar com preto camisa azul tava com a moto azul também é uma guenata cara uma guenata que tá de sacanagem é não é não você ia tá tranquilo assim falando assim cara tô dizendo cara ele tá lá fora eu tô escondido aqui você tá dentro da fac você tá dentro da fac e ele tá aí no portão não não ele tá aqui na lojinha aqui onde compra o celular na lojinha de compra o celular o que é aí no é quantos cada fuzil vou te mandar logo vou te mandar logo manda aí manda aí 130 né 130 tem um maluco aloprando o bruno ali vamos lá vamos lá o cara tá aloprando o bruno aloprando o bruno aloprando o bruno é aqui 3 quilômetros e meio daqui vamos lá eu vou lá eu tô desarmado eu tô armado eu tô com a M&T aqui mas eu não tenho bala quer que eu pegue arma não sei se dá tempo só bala eu preciso de bala peraí peraí qual bala que é qual bala que é que eu vejo que você tem não sei é sem imitar aqui eu não sei qual é 9mm não é né deixa eu te entregar as paradas filha se você vai pegar as paradas eu faço duas armas meu deus tem hora Marcelino tem hora que dá vontade de puxar a arma e dá soma na cabeça peraí pô Itai a pergunta que não quer calar é então o companheiro não fala peraí 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 tem uma parede só pra me dar um auxílio aqui troco bandagem por sanduíche tá bugou o carro tá bugando cara peraí deixa eu afastar aqui rapidão não tá indo o carro o que que tá faltando no carro tá faltando tá faltando você sabe que o Bruno é todo cheio das quiquitas dele é não sei ah tá tá bom pensei que só eu pensava morre tem como me ajudar guarda aqui pra mim Tiago não tá indo opa aí cabelinho vamos lá pegar atrás do Bruno cadê teu pai pra eu entregar o bagulho a ele tem que levar o tem que entregar o C4 pra ele deixa eu tirar ali vinte coletes também peraí deixa eu só tirar o carro aqui caraca se esconde aí Bruno rapidão preciso terminar de fazer essa entrega e eu já falei pra vocês parar de fazer isso cara para de fazer isso cara que você vai falar no rádio falar no telefone do bagulho cara feio uso isso aí cara vê isso daí vai pô vamos lá tem munição para esse brinquedo aqui eu acho que ela é 7 metros tá me escutando aí cola aí o carro também tá bugando tem munição tem munição aí ô cabelinho tem uma coisa de munição aí entra aí Tiago não vai adiantar nada não vai adiantar nada não vai adiantar nada Marcelinho não problema não ó espera o cabelinho eu tô bolado já com esse cara já com quem? com esse moleque aí com o Bruno? me randolando não com esse moleque aí vai com o Bruno também tô tentando pegar o bagulho pra entregar pra ele tá o cara me derrubando entrando no carro tá de sacanagem tá amigo repassa aí o que que foi acontecido o que? o Bruno o Bruno tá dizendo que tem um cara ameaçando ele e agora ele tá desmaiado tô aqui agora até chato cara vamos vamos passar lá na grota primeiro pegar munição é horário de assalto então imagino que talvez ele deve ter tomado até das pistas BMW rosa na frente da loja de eletrônicos vamos na garagem pegar ixi vai dar ruim isso dito se feito tá maluco pega aqui bala você quer fazer o que? derrubar aqueles caras de vergonha ali? tentar resgatar o Bruno? não parece que o Bruno tá no hospital vem cá vem cá vem cá deixa eu ver se tá pra ver cara me dá uma raiva que o carro o carro não funciona cara tenta botar essa faca aí cara você não entende o que que é um RP esses caras não entende cara o que que é um RP morreu cara morreu acabou morreu acabou não tem como você falar comigo agora imagina entendeu? você viu eu ficar achando outros canais pra falar contigo pra eu estragar o jogo de uma outra pessoa não adianta cara 800 cabeças assistindo a live aí alguém pode estar vendo eu vou fazer isso aí eu me prejudico irmão não dá eu tô aceitando o que é errado infelizmente irmão pega a parada você é vivo você mandou ao Loki aí eu vou lá irmão eu vou lá se você não tiver lá a gente vai te procurar vai te dar um jeito até se não der jeito você voltar entendeu? a gente tem um cara aí assistindo aí o cara vai falar pô olha o que os caras estão fazendo faz sentido hein tem essa moto aqui tava lá do mercado vocês são meus amigos são meus amigos na porra vinte e dois e agora essa arma aí é o que? sete meia dois será? pô me passaram até faca mano pode ser a faca pode guardar ele você que me passou? pode guardar ele cara cinco cinco meia vai vamos ver o que pega deixa eu ver ó preciso de uma vantagem aí também eu tô bem de vida pra guardar aí dentro oxi aí abre BMX cara abre mala de BMX cara vei se é essa aqui Thiago vei se é essa aqui que vai encaixar na arma hello foi essa é essa? é essa então eu vou então eu vou pegar aqui ó ué 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 não 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 obrigado pode deixar passarinho passarinho me contou contou o que cara? e aí beleza? nada não uma boa noite como é que cê tá? rapaz tava meio meio sofrido ali mas já tô melhor rolou me ajudar não sei como mas me ajudar obrigado tá? e foi a primeira e última vez que eu vou fazer isso é nosso meu nome tá meio doido assim Bruno não é a primeira vez não né a primeira vez não é não né eu acho engraçado que você faz o errado e acha que tá certo ainda é isso que eu acho que é engraçado fazer o bagulho errado e quer achar que tá certo ainda isso que é maneiro agora ele sai correndo no meio da rua que lindo foda aí é aí vou ficar de babá de marmanjo fazer o bagulho direito cara eu não vim pra cá pra fazer igual pra rondolar igual em outros lugares pra rondolar eu entro lá opa tá ouvindo tá ouvindo tá ouvindo tá ouvindo tá ouvindo tô te ouvindo irmão pode falar é Thiago é você que tem que guardar o carro é teu né eu esqueço o que? como assim? oi ué foi pra você não foi pro carro não? o que? isso aqui que você me passou fechou vamos guardar vamos guardar é só tu vai não vou mais andar armado 4.50 não pode tomar voz 4 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 5 3 1 2 Deixa eu ver o que eu tenho aqui. É, só tem material de farm. Vambora, vambora. Simbo. A primeira coisa que eu faço quando eu entro no carro é botar o C. Aquele de três pontos, tem que ter trauma. Tá doido, rapaz. Pô, mas aí a gente tinha que ver. Tu vai querer deixar essa logo aí ou você vai querer alterar? Então. Porque aí eu faço o serviço pro avessório. É, tá na tua mão. Olha lá o... Deixa eu ver. Olha lá o significado, o simbolismo que ela tem e faz uma parada em cima disso. Porque aquilo dali que eles fizeram foi meio que assim, só pra, né? Pra modificar logo. Por que que eles não quiseram deixar mais abstencê-los? Eu pedi, eu pedi com muita educação e por gentileza. Porque senão a gente vai ficar botando essas palavras toda hora na hora que a gente for recrutar alguém, né? Tá entendendo? Entendi. Na verdade eu não entendi, mas eu acho que eu entendi. Porque assim, cara, a gente gera uma parada. Aí a gente vai ficar toda hora que tiver que falar a respeito da família, a gente vai citar esse nome. E pro vídeo não é bom, entendeu? Caralho. Não é bom. Entendeu, entendeu. Pega mal o sol, sim. Uniforme, como é que eles falaram? Que eles mesmo fazem? Então, eu não sei. Acho que a gente tem que mandar o esqueminha de como que é. E a gente tem que mandar o esqueminha de como que eles executam ali. Eu não sei. Eu queria que esses caras entendessem o que que é. É você fazer um negócio mais sério. É o seguinte, maluco. Caiu na rua. Caiu na rua. Tá desmaiado. Não tem como você pegar o telefone. Você não tem que entrar em outro canal de comunicação pra falar. Eu tenho que seguir a risca o que tá acontecendo contigo. Isso aí é o... Né? É o real. Por que que eu pego no pé? Porque se você for pra um lugar mais rígido e você fizer isso... Tiver alguém no mesmo lugar que você, né? No mesmo... Rapaz, eu vi que você não tava me escutando. Era o real life, né, cara? É. Oi, minha porta. Foi mal. Nada. Mas é isso aí. É o real life, né? É isso aí. Uma das primeiras regras é o que? Amor à vida, cara. Não tem? Tem que ser o mais próximo da realidade possível. É isso. Não, eu disse, professor, aí eu caio aqui, aí eu vou ficar entrando em outro meio de comunicação pra te chamar, pra ficar... Aí eu atrapalho o teu RP, cara. Entendeu? Querendo ou não, eu vou atrapalhar o teu RP. Você tá fazendo RP de outro lugar. Deixa eu fazer outras coisas pra fazer outras coisas. Exatamente. Pra um cara que não poderia tá chamando, cara. Pegou o exemplo? É, ué. O problema que eu falo, aí você pode se prejudicar se eu não falar, cara. Porque pode ter alguém assistindo junto com você, ver você fazendo e você tomar. Exatamente. Quando tem gente, a gente sabe, reina, prefeito. Exato. Aí você pode perder. Fantasmas. Que tá aqui resenhando com a gente e tal, porque eu vou ficar com pena de falar. Eu não fico com pena de falar. Entendeu? Ah, você pode ser randola, mas você tem que tá aqui. Tô falando de você não, Tatiana. Eu não. Com certeza você não tá falando de mim. Viu? É um jeito de cuidar da rapaziada, cara. Tem que cuidar. Qual é que vai ser? O que você pretende fazer agora? Eu tô pensando em pegar uns 15 minutinhos aqui, uns 20 minutinhos e lá fazer essas paradas aí pra nós. Vê a hora aí pra ver quando é que... 21 e 32, mas 22. 20 colete? Não, 20 C4 pro seu filho. 20 cartões. 20 cartões. 21. 22. E mais? Então vai precisar de uma mão aí Pra fazer essa parada aí Faltam os 20 coletes Não, eu tenho que te passar O que você tem que me passar, Doido? Pô, essa entrega aí, tu vai querer levar ou manda os caras vim aí buscar, pô? É, do Felipe Peraí que eu pego 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 Alô Peraí que eu pego 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 Que moleque chato, cara Que molequinho chato, cara Que molequinho chato, cara Que molequinho chato, cara Que molequinho chato, cara C4 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 C5 C4 C4 C5 C6 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu irmão, só me tira uma dúvida. É. Tá me sentando? Tu tá com mochila, tá, né? Oh, é... É Antares mesmo? Antares é uma estrela, correto? Constelação. Antares. Constelação? É, Antares. Ai, tem Governor, tem. Tem. E aí. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?